Olha, agora nós vamos falar de saúde também, vamos falar da dengue. A doença chegou a Santa Catarina com força. No estado, há 141.928 casos confirmados em 2023, número 42% maior que o mesmo período do ano anterior. Do total de notificações, cerca de 60 mil ainda são suspeitos no sistema. Segundo o último relatório da DIV, que é a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado, 46 mortes foram confirmadas pela doença este ano. Estou trazendo esses números porque a gente precisa falar sobre isso. Nós precisamos discutir e precisamos entender para quê? Para prevenir, identificar e tratar a doença. E é esse o nosso papel aqui no Vermais. Por isso eu tenho o prazer de conversar com o médico pneumologista, o doutor Felipe Dalpiozol. Eu vou sentar aqui hoje, eu vou fazer a entrevista aqui sentadinha com ele. Doutor Felipe, olá, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, um grande prazer poder estar aqui conversando com você sobre esse tema tão importante. Por que ele é tão importante, doutor? Dengue tem sido, se tornado nesses últimos meses, uma prioridade de saúde pública também para a nossa região. Uma doença que até então era desconhecida entre profissionais da saúde e entre a população, por efetivamente a região sul ter até então sido poupada dessa epidemia que atinge diferentes outras partes do país. O avançar da doença faz com que se torne essencial a discussão sobre as formas de prevenção, as formas de identificação, para que a população possa ter o melhor atendimento e possa ter melhor conhecimento para procurar o atendimento no momento adequado para essa doença. Então vamos lá, quais são os sintomas, o que é a dengue, quais são os sintomas? A dengue é uma doença viral transmitida por mosquito, mesmo mosquito que transmite, por exemplo, o zika vírus. Ela se caracteriza desde sintomas ou formas muito leves, até formas muito graves que podem levar à morte do indivíduo. De uma maneira geral, 20%, um em quatro pessoas tem algum tipo de sintoma e uma em 20 pessoas tem a forma grave da doença. Os sintomas mais comuns da dengue são febre, que normalmente é uma febre que inicia precocemente, que costuma ser uma febre alta, maior do que 38 e costuma ser uma febre mais duradoura que uma febre de uma virose usual, que geralmente dura dois ou três dias. Também pode ser acompanhada de outros sintomas gerais que são comuns a outras viroses, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor muscular, dor articular. Compartilha também sintomas de pele com algumas outras doenças virais, principalmente lesões avermelhadas pelo corpo como um todo. Normalmente essas lesões com algum tipo de coceira associada. E as formas mais graves, os sintomas de alerta para formas graves são persistência de vômitos ou algum tipo de sangramento, sangramento gengival, sangramento junto ao vômito, porque as formas graves de dengue são a chamada dengue hemorrágica e costuma acontecer numa segunda infecção, não na primeira infecção, então as pessoas têm que estar atentas a esses sintomas. É transmissível, digamos assim, é contagioso? Existem alguns poucos relatos, sim, de contato de mãe para filho, ou contato durante o parto, mas são coisas, são contatos, transmissão de exceção. Sim. A transmissão, por via de regra, é a transmissão através da picada no mosquito infectado. Por isso que eu quis trazer, né? A gente já sabe que tem muitos casos, a maioria dos casos autóctones já, isso significa que está aqui, o vírus circula aqui no estado, né? A gente já teve casos aqui na região. Então eu queria saber, nesse caso, né? A gente se contagia pela picada do mosquito Aedes aegypti. Então assim, a proteção com repelentes, por exemplo, a prevenção, além daqueles cuidados que a gente sempre fala da água, mas assim, colocar telas, repelentes, isso ajuda também, doutor? Perfeito. Para a prevenção da dengue, existem prevenções coletivas, que são a vacinação e essas questões com cuidado com a água, mas também prevenção individual, que é efetivamente evitar o contato com mosquito. Então, qualquer tipo de repelente que seja aprovado para uso da população em geral, ela é eficaz. Colocação de mosquiteiros ou de telas, tanto nas janelas quanto, por exemplo, para crianças ou para bebês, colocação desses protetores no berço. Utilização de vestuário que cubra a maior parte do corpo, manga comprida ou calça, preferencialmente tecidos mais brancos que afastam mais o mosquito, são eficazes. Enfim, medidas que podem, de alguma maneira, reduzir o contato com o mosquito. Lembrando que o Aedes aegypti tem um mosquito que tem um comportamento matutino, diferente dos outros mosquitos que são mais, que tem um comportamento mais noturno. Então, ele costuma picar mais frequentemente pela manhã ou pelo final da tarde, que é quando a gente normalmente não pensa em picado de mosquito. Mas o Aedes aegypti tem esse comportamento, então o cuidado tem que ser redobrado nesses períodos do dia. Quando que a pessoa deve procurar ajuda médica? Na dúvida se isso é dengue ou não, a pessoa sempre deve procurar ajuda médica, apesar de não existir nenhum medicamento específico para dengue, existem alguns medicamentos que devem ser evitados para o tratamento dos sintomas da dengue, como aspirina, o Aedes ou alguns outros anti-inflamatórios que podem piorar os casos de dengue. E na presença de sinais de alerta, principalmente pessoas que já tiveram contato prévio com a doença, sinais vômitos persistentes e sangramentos, o atendimento médico é importante porque pode se tratar da forma grave da doença, que normalmente necessita de hospitalização. E de novo, apesar de não existir um tratamento específico mesmo para as formas graves, o tratamento de suporte com hidratação, tanto por via oral quanto por soro e a prevenção das alterações hemorrágicas são importantes. Doutor Felipe, a gente tem alguns segundinhos, mas eu queria saber se tem vacina já, a gente sabe que o Hospital São José está fazendo parte de um grupo de estudo, você é um pesquisador da Covid, tem vacina já contra a dengue? Sim, existe, recentemente foi liberado no país, início de fevereiro ou final de fevereiro, foi liberada uma nova vacina para a dengue no país, ela ainda não é disponibilizada pelo sistema único, acho que existem trâmites legais para que isso possa, mas a Anvisa autorizou e possivelmente se consiga encontrar ela disponível no comércio em geral. A gente no Hospital São José está trabalhando em duas diferentes outras vacinas para a dengue, a vacina do laboratório Merck e a vacina do laboratório Butantan, a gente está comparando a eficácia e segurança dessas duas vacinas e voluntários que queiram participar desse estudo entre 18 e 50 anos, voluntários saudáveis, o Hospital São José, no seu centro de pesquisa, tem então a disponibilidade da participação. Opa, perdemos o contato, doutor Felipe Dalpizol, a gente estava encerrando já, mas ele deixou aí um recado importante, quem quiser participar, fazer parte desse grupo de voluntários, agradeço a disponibilidade do doutor Felipe conosco, a gente já ia encerrar mesmo e você aí de casa pode ser um voluntário. E atenção, o mais importante dessa entrevista, né gente, informação, a dengue já está aí, então vamos nos cuidar, né, vamos buscar a prevenção, o tratamento, enfim, a informação correta. Muito obrigada.